E aí, amiguinhos! É, amiguinhos! Amiguinhos, no vídeo de hoje nós fazemos grandes like e tal no balão! É isso aí, amiguinhos! Vai ser um vídeo muito legal, né, Lô? Vai! Nós vamos pegar as bexigas conforme a roleta escolher. E como escolher? Olha, a roleta aqui está tudo certinho, os números da roleta e os números dos balões. Cada um vai ter a sua chance de rodar, né, a roleta. E vamos fazer a partida e a nossa slime. Não vamos saber se vai dar certo ou não, né? A gente pode pegar mais de cola, mais de borax. É. Qual slime será que vai ficar boa? Da Heloísa ou da doutora? Qual que vocês acham, amiguinhos? Deixem aí nos comentários. Amiguinhos, eu vou falar uma coisa. Eu já quero que vocês deixem o seu like, inscreva no canal e a parte de anorificação. É isso aí! Uhul, meu linda! Estou animada. Eu quero começar. Quer começar? Então vamos começar já. Você começa, amor. Gira. Que balão que ela vai tirar? Número 8. Eu vou ter que levantar aqui pra me ver. Aqui, ó. O balão de número 8. Nossa, tá pesado, segura. Tá pesado, esse balão? Tem que tá pesado. Tá pesado? O que será que tem aqui dentro? Eu não sei. Eu vou ajudar ela, né? Tem que começar aqui. Será que vai espirrar tudo? Não sei. Não vai não. Eu vou cortar bem devagarinho aqui. Eu vou cortar o biquinho. o biquinho. Ó. Aê! Ai, que medo de soltar. Aê! O que que tem aqui dentro? Cola. Uhul! Que sorduna! Tem cola, amiguinho. Eu sabia que a cobra aqui estava pesada. Ah, ela tá sabendo. Pronto. Que legal! Vocês gostam de desafios assim de slime na bexiga? Na onde também, Elô? Dá pra pôr? Não dá pra pôr? Não dá pra pôr também? 3D Design. Um monte de coisa, né, amiguinhos? Se vocês querem mais vídeos assim, dê sugestões de vídeos pra gente fazer. Deixa, é porque eu quero saber, viu? É agora, eu vou girar. Vamos ver. Torçam aí pra bontana, amiguinhos. Tira a cola. Número? 10! A bexiga de número 10. Aqui. Eu acho que é cola, meu amor. Eu acho que é cola. Tá pesado? Eu acho que é cola. Aí não é cola. Só que a doutora tá animada e não é cola. Calma aí. Ai, que medo. Agora eu vou cortar direito. Eu acho que é... É cola! É cola, amiguinhos. É cola branca. É cola branca. É cola branca. Eu acho que o nosso slime vai dar certo hoje, hein? É. Olha só. A gente tá com muita sorte. A gente tá com muita sorte. Amiguinhos. Ah, os amiguinhos estão dando sorte pra gente. Não é, produção? Tá dando sorte? É você, produção? Não. Não é, não. Não é, não. Vai, Alô. Só uma vez. Gira a roleta. Número... Oh, bexiga de número 1. Não. É essa aqui. Hum... O que que tem aqui? Tá muito leve, Alô. Deixa eu ver. Tá muito leve, amiguinho. A espuma não tem nada aqui dentro. Ixi. Será que a produção trollou a gente? Não sei. Será que não tem nada nessa bexiga? Não sei. Vou soltar. Tem sim, Alô. Ah! É espuma de barbear. É espuma. É espuma. Olha só que sortuda. Eu vou cortar mais então. Pra tirar toda a espuma daqui de dentro. Vou te ajudar, tá, Alô? Uhul. Espuma, amiguinho. Olha. Tá indo certinho. Cola branca. Espuma. Agora falta corante, né, Alô? É. E o bora. Não precisa ouvir mais nada não. Já tá bom, né? Não precisa botar nosso slime, né, amiguinho? Não. Minha vez. Torção já. Uhul. Vai. Número 3, Alô. Uma cheirosa. Uma cheirosa. Uma espuma número 3. Essa aqui, ó. Tá leve. Eu acho que a espuma também, amiguinho. E a espuma? Será que é espuma, Alô? Não sei. Torce aí pra mim. Você é espuma. É espuma. É espuma. É espuma. A gente tá com muita sorte. A gente tá com muita sorte. Tá vindo tudo certinho. Olha só, amiguinhos. Espuma. Opa. Eu tô mexendo o meu slime. Tô mexendo o meu slime. Tô mexendo o meu slime. Depois eu vou mexer. Mexer o meu slime. Olha só. Daí, Alô. Ela já mexeu. Tá assim por enquanto. Pode girar, Alô. Vai. Gira, 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 gira. Vai cair no número 1. Já foi. A bexiga número 1. Gira de novo. Número... 8. Número 8, produção? Já foi. Número 8, já foi? Já. Número 8, já foi? Nossa, ela tá sabendo mais que eu, Aliguinho. Número... Corante rosa. Mexiguinha rosa, Alô. Olha. Vou estourar. Aê. Corante rosa. A tampinha é branca, mas é rosa, tá, amiguinho? É rosa. Nossa. Ai, tá bom, Alô. Que demais. Tá dando certinho a nossa slime. Ah, já sei por que tá dando certo, Alô. Por quê? Porque os amiguinhos deixaram bastante like no vídeo. É isso, né? Mexe. Ai, que lindo. Aqui o slime vai ficar. Claro. Não, Alô. Sai na mão depois do corante, Amelie. A gente coloca demais. Agora é a minha vez. Já. Número 1 já foi. Número... Põe no meio, amiguinhos. Quase corante amarelo. Vai sair o número... 10 já foi também. A minha vez é a minha vez lá, amiguinhos. Porta muito linda essa cor. Número 7. 7 não foi, né? Não. Cadê a bexiga número 7? 8. Ai... Ai... Ixi, acho que eu já sei o que que é, amiguinhos. É bórax. É bórax, amiguinhos. É bórax. Ai, não. Tem pouca cola. E tem muito bórax aqui dentro. Ai, devagar. Olha lá. Ai, que medo de soltar. Ae, olha só. Eu vou ter que colocar tudo, né produção? Nossa! Não vai dar nunca certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não. Olha o tanto de bórax que tem aqui. Ai, minha nossa amiguinha. Olha isso aqui. A da Elô tá linda. A da Elô tá linda. Mas a da Elô tá linda. Ela já sabe o que vai dar certo? Não sei. Vai, Elô. Gira. A gente vai girar até acabar em todas as bexigas daqui. Número 11. Não foi 11. Não foi, né? É bórax, Elô. É bórax. Mas você... Ah, mas você já mexeu aí. Tem bastante coisa aí. Ai. Vou colocar. Vou colocar. Tem que colocar tudo, Elô. Tá. Tem que colocar tudo. Aí, Elô. Pronto. A minha slime. Olha só que sortuda. Opa. O que foi? Eu vou girar agora. Gira, 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 gira. Pode ser pelo cabelo. O número 10 já foi. Ah, Elô. Tá expirando slime aí. Número 4. 4, acho que não. Aqui. Ixi, o que tem aqui dentro? Parece que não tem nada aqui dentro. É, né? Porque tem uns leves. Vamos ver o que tem aqui dentro, amiguinhos. E a sua slime? Tá boa, Elô? Tá ótima. Ah. É glitter. Glitter. É roxo. Glitter. Eu vou tirar. Eu vou tirar. Pode girar, Elô. Vai sair o número... Corante azul. Olha, a gente não sabe como vai ficar a slime porque a gente pode tirar mais de um ingrediente que a gente já colocou. Agora a da Elô vai ficar rosa com azul, amiguinhos. Como que vai ficar, hein? Calma aí. Azul. Aê. Coloca bem pouquinho porque aí não vai dar... Ah! Muito! Foi muito... Foi muito corante, amiguinhos. Mas não tem problema. Olha só. Cuidado, Elô. Com o blueberry. Blueberry. Agora é minha vez. Vamos lá. Vai sair do número... 3. Já foi? Já foi, né? 3 já foi, Elô. Já? Já. Já foi o número 3. Ah, não. Vai sair de novo. Nossa! A Loísa tá virando avatar, amiguinhos. Corante amarelo! Eu vou tirar. Pode tirar. Ai! Ai! Mas número 5. Número 5 já foi? Não. Cadê? Aqui! Número 5. Que rico! Olha o slime que lindo! Ai! Que maravilhoso! Ai! Tá parecendo água. É água isso aqui. Olha isso aqui. Minha slime foi sabotada, amiguinhos. Ah! 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 Ah!!! Ah! Ah! Não acredito! Ah! 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 Doutora. A Doutora. Ah! Ah! Voltei, amiguinhos! O que é isso que aconteceu? Tem uma aí vivinho, amiguinhos? Não ri da Doutora, viu? O que aconteceu a isso aí? Doutora. E o pó, voou espuma pra todo lado. Como a bexiga era da Heloísa e aconteceu esse acidente, eu vou colocar um pouco de espuma aqui pra ela, tá, Helo? Tá. Tá bom. Calma aí. Aí, tá bom. Ai, amiguita, só eu mesmo pra fazer essas coisas. Quem que ia girar agora? Agora só eu, né? Porque a Helo já girou. Então vamos lá, amiguita. Número 5 já foi. Vamos girar de novo. Número 6. 6 não foi. Tá pesado o dedo. Tá pesado isso aqui. O que será que tem ali? Eu não sei o que tem aqui, não, amiguita. Corta no biquíni. Ai, calma aí. Deixa eu coitir nesse aqui. Eu não quero uma devanada no rosto, não. Aê. O que que é? Eu acho que é cola. Faz cola branca? Não sei. Não é cola transparente. Ai, cola transparente. Minha slime foi sabotada, amiguinhos. Foi a hora da Heloísa, né? Não, não foi que eu me fiz. Não foi você que fez? Olha isso aqui. Olha isso. Olha aqui, amiguinhos. A da Heloísa vai ficar muito boa. Vai ficar boa. Agora é sua vez. Vai, gira. Número... Sete. Já foi. Sete. Já foi. Gira de novo, Helo. Número... Nove. Tem vestida nove ainda? Tem, é nove. Nossa, o que que tem aqui? Eu acho que é espuma, Helo. O cara tá no bequinho. Ai, o cara tá no bequinho. O cara vai levar espuma, não. Calma. Aê. É espuma. É espuma, Helo. Aê, mais espuma pra Helo. Nossa, sua slime vai ficar fluffy. Cheia de espuma. Olha isso. Tá bom. Bom? É, tá bom mesmo, né? Tá cheio. Agora sobraram as bexigas de número dois, número doze e essa aqui que é do corante vermelho, amiguinhos. Vamos colocar aqui, que agora a gente já sabe. Número dois e número doze. Minha vez. Vai, número... Não sei o que que tem dentro das bexigas. Número dois, amiguinhos. Bexiga de número dois. Nossa. O que que tem aqui, será? Vocês querem ter o que tem aqui? Ai, não sabe o que tem na dois. Não sabe? Ai, nada pra trolar, não, né? Deixa eu ver. Cola! Ui! Cola branca. Cola branca. Nossa, foi sabotada. Foi sabotada, minha slime, amiguinhos. Se fosse um vídeo de sabotagem de slime, não tinha dado certo com o vídeo de hoje. Vai, Helo. Agora só falta esse. A bexiga de número doze. Não, essa aí já foi. Gira de novo. Não estou escutando em casa. Por isso que não foi. Vermelho! Corante vermelho, amor. Agora foi. Deixa eu cortar pra você. O corante, ele não vai voar. Aê! Corante vermelho pra Helo. Só sobrou a bexiga. Então eu vou colocar a última bexiga aqui, amiguinhos. Vai, amor. Vou mexer na minha slime aqui, que tá aparecendo. Nem sei o que tá aparecendo. É, hoje tá aparecendo o ovo, amiguinhos. Olha só o ovo mexido. Ah, eu vou mexer muito corante. De novo, Helo? Ê, Heloísa. Tá, Heloísa. Corante rosa, corante azul, vermelho. Tá, olha, o carnaval ali. Então eu vou ficar com essa última aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro? Eu sei. Você sabe? Sim. O que tem? Glitter. Ah, glitter. Mais glitter pra doutor, olha só. Glitter preto. Eu depois eu vou colocar a mão aqui. Eu já vou mexer com a mão. Pode mexer com a mão pra ver se esse slime vai dar certo. E eu vou mexer. Mexe aí, Helo. Olha só. E eu vou mexer a minha com a mão também. A minha eu nem falo nada, amiguinhos. Olha isso aqui. A sua deu certo? Ah, mais ou menos. Olha a fita aqui. Olha só porque ficou meu slime. Eu não sei o que é que tá pior. Se é a minha ou se é da Helo, amiguinhos. O meu tá parecendo ovo mexido. Olha só. O começo do reino. Ai, eu pego, amiguinhos. Eu não sei o que não tá parecendo, não. Olha aí. É uma fita rasgada. Vamos mexer? O seu é ovo mexido. É o ovo mexido. Mas não deu certo. Que beleza. Não deu nenhum certo, amiguinhos. Se vocês me deixaram nos comentários, ou Helo, ou a doutora, pra dar certo, é slime. Olha, Helo, esse é o meu mesmo estado que ficou. Então, amiguinhos, esse foi o vídeo de hoje fazendo slime com os ingredientes dentro da bexiga. Foi legal, né? Então, se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixe aqui nos comentários. Foi super divertido, né, Helo? E... Esperamos todos vocês... No próximo vídeo. Beijos, amiguinhos. Tchau. Tchau.